Olha, tá tudo bem, tudo bem, tudo indo, a gente tá se adaptando cada vez mais, entendendo mais a rotina do bebê. Tô muito feliz de fazer essa live com você aqui, Nanda, pra gente falar mais sobre isso, né? Falar mais sobre, dar mais atenção a esse assunto, que é a mãe moderna, a mãe que trabalha muito, a mãe que tem suas relações pessoais, independente também do bebê, e eu acho que isso fala muito sobre culpa, né? A gente tem que saber administrar as nossas culpas pra gente conseguir continuar sendo mulher, continuar sendo empresária e ser a melhor mãe pros nossos bebês, né? Isso, perfeito. E assim, é tão interessante porque eu tava até comentando, né, numa das tentativas, que na hora que a gente tava pensando no tema, né, surgiu essa expressão aí, super mãe, né? E aí a gente tava conversando como que essa expressão super mãe é uma expressão, na verdade, que romantiza tudo isso, né? Parece que não, parece que eu que sou super, não é um esforço, né? Não depende de todo um planejamento de dificuldade, não tem uma quantidade enorme de culpa, de peso, né? A gente com vários pratinhos ao mesmo tempo e tal. Enfim, então, é muito legal a gente trazer esse assunto que tem tantos, são tantos pontos, né? Tem tanta coisa que dá pra falar sobre isso, assim. O que é que você sentiu mais forte, assim, que mudou na sua vida? Eu acho que a minha responsabilidade é na minha vida pessoal, porque eu sempre fui extremamente organizada na minha vida profissional. E o que eu era organizada na minha vida profissional na pessoal, eu não tinha final de semana, eu não aproveitava... Aliás, eu aproveitava a vida, mas trabalhando, porque é o que eu amo fazer, é o meu hobby, é a minha paixão, é o meu trabalho. Mas aí eu ficava sobrecarregada, tipo, às vezes eu parava no hospital por estar com imunidade baixa, por exaustão. Então, isso eu aprendi muito, tanto com o meu casamento, quanto com a minha gravidez, com o meu bebê, de ter esse momento de familhinha que me dá... Ah, é tão bom, né? Tão gostoso ao mesmo tempo. Mas isso de família, de ser mãe, ai que delícia e tudo mais, tudo isso é uma romantização que faz a gente se assustar com a realidade. Então, acho que é por isso que é importante a gente falar sobre, porque eu me assustei muito. O que mais me assustou foi o puerpério. Eu não sabia que puerpério era punk desse jeito. Pra mim, o puerpério era, meu Deus, tô aqui grávida, quero ver meu bebê quando meu bebê nascer. Todos os problemas vão acabar e eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. E, na verdade, a gente tem um gapzinho até acontecer isso, né? Que são aqueles 45 dias, mais ou menos, quando você tem um bebê. E, gente, a gente fica louca. Eu pensei que eu tava com depressão pós-parto. E a gente não fala muito sobre isso, né? E eu também ficava com medo de falar, Nossa, será que eu vou parecer ser uma mãe grata? Será que parece que eu sou uma mãe que não tá feliz? Como é que eu vou falar sobre isso? Então, eu nem soube falar na época. Eu tive que processar primeiro pra depois fazer o meu doc, que foi o Mãe na Real no YouTube, porque eu precisava fazer a minha parte como Bianca Mãe, pessoa, pra alertar outras mulheres de que não é esse mundo perfeito que a gente imagina. Existem muitas dificuldades. São as dores e delícias de ser mãe, né? Sim, com certeza. Na verdade, o meu trabalho, eu tenho um trabalho chamado Pissimama, né? Eu sou psicóloga e, na verdade, a Pissimama surgiu quando eu tive o meu filho, porque quando eu engravidei, eu fiquei assim, como era o meu sonho, eu fiquei tão empolgada, porque eu fui num monte de curso de gestante, sabe? Assim, igual uma doida. Eu vi a mesma coisa em vários cursos, eu falo, não, tá ótimo, tô aprendendo a dar o terceiro banho na criança já. E aí, quando o porpério chegou, eu tomei um baque enorme. Falei, gente, como que eu fui tanto com gestante? E ninguém, ninguém falou disso aqui, né? Então, eu comecei a estudar o lado da psicologia disso. E aí, muito interessante que quanto mais eu estudava, mais eu falava, meu Deus, como que não tem cartazes disso? Tipo assim, como é que não tem várias placas no hospital? Só a questão hormonal do porpério, que é o nosso corpo passando pelo desengravidamento, porque a gente leva nove meses pra chegar no ponto de ter um neném. É químico, né? É claro que o corpo vai passar muito tempo. Parece que depois que a gente sai do hospital, o povo esquece que a gente tava grávida até um dia atrás. É, aham. Então, o seu corpo tem... Aí, se eu voltar ao normal, não, o seu corpo tem uma mudança muito absurda pra fazer, que é desengravidar, né? A gente mudou de peso, a gente mudou de... Até a quantidade de sangue, né? Volume sanguíneo do nosso corpo tava muito maior. Então, tem muita coisa pra mudar. Eu lembro quando meu filho tava com quatro meses, eu não tava enxergando muito bem. Aí, eu fui no oftalmologista, né? Falaram, ah, não tô enxergando bem e tal. Ele falou assim, e aí, Nanda, você vai ter que voltar? Daqui, acho que ele falou, uns três meses, quatro meses. Porque como você teve neném há pouco tempo... Quatro meses. Como você teve neném há pouco tempo, seu corpo ainda tem muita relaxina. Então, a sua... O seu olho, né? Ele tá todo relaxadinho. Porque a relaxina, ela não vai só pro quadril. Ela vai pro corpo todo. Então, é como se eu não estivesse enxergando direito, porque tudo tava meio... Meio... Meus músculos tavam ainda meio... Aí, ele falou assim, daqui, uns três, quatro meses, você volta, que aí a sua retina vai estar toda durinha, e aí a gente consegue ver se aumentou o grau ou não. E eu fiquei, caralho, que louco. A gente nem tá ligado. Porque a gravidez muda nosso olho, nosso grau de óculos. Tipo assim, quatro meses depois, o meu corpo ainda tava com muita relaxina, sabe? Sim. E as pessoas achando que 45 dias, acabou o resguardo. Sabe? Cara, a gente... Que incrível você falar tudo isso, Nanda. Porque são informações que a gente não tem. Quem vai dar essas informações pra gente? A gente não tem na nossa educação, a gente não tem... Até mesmo nos hospitais, nossos profissionais. Não passam tudo isso pra gente. Então, assim, eu tive uma obstetra muito especial. Ela é da família Adelaccio e é uma família muito importante na obstetrícia do Brasil. E ela é muito real. E ela lançou, inclusive, lançou um livro que se chama Gestação Saudável. E ela fala muito sobre isso, sobre realidade, sobre várias coisas, várias informações que a gente não tem mesmo. Então, ela quer contribuir de alguma forma, assim como você também tá contribuindo. Assim como eu também tô contribuindo. Mas olha como são as coisas. A população precisa ensinar a população. Porque a gente não tem essa educação pra ser mãe. A gente não tá no sucesso comum, né? Não tá. Exatamente. E isso, assim, já que não tá, pelo menos a gente faz a nossa parte pra tentar alertar outras mães. Por exemplo, eu queria muito ser mãe de três filhos. Nossa, quero muito ser mãe de três filhos. Hoje eu não quero mais. Hoje eu quero ser mãe de dois. Porque eu quero muito que o Cris tenha uma irmãzinha ou irmãozinho. Mas três pra mim não dá. Por isso. Porque são dores e delícias, assim. Meu filho é tudo na minha vida. Tudo na minha vida. É isso. A gente fica naquele equilíbrio. A gente olha o meu neném e fala, meu Deus, como eu fiz uma coisa tão perfeita. É uma bipolaridade constante, né? Eu tô amando essa experiência, mas tem horas que eu não aguento. Bipolaridade. Meu puerpério. Não, era assim, ó. Eu olhava o Cris e falava, meu Deus, como eu fiz uma coisa tão linda no dia seguinte. Eu quero dez, né? Tem uma hora que você acha, eu não senti vontade de ter dez, não. Teve um dia. Confesso que nenhum momento, né? Nenhum momento. E aí, no dia seguinte, eu ficava, meu Deus, como eu fui você com a minha vida? Por que eu fiz isso? Aí no dia seguinte, meu Deus, meu neném. Nem no dia seguinte, na mesma hora. Não sei, uma hora eu falava, ai, neném, você tão lindo. Depois eu ficava, meu Deus, por que eu fiz isso? Será que eu tô falando assim? É igual que visita, né? Tem horas que você tá assim, ai, tomara que eu faça alguém aqui pra me visitar. Aí a visita chega, você, ai, que hora que ela vai embora? Eu tô cansada, tô com sono, eu preciso amamentar, eu preciso tomar um banho. Tem uma frase que encaixa muito na nossa vida, a mãe sofre. Que olha, é muito sofrimento que a gente tem que administrar. É, é igual a questão da amamentação, né? A amamentação é uma coisa que eu sofri muito, muito, muito com a amamentação. Você sofreu muito? Muito, nas duas. Ele fazia pega, ele sugava direitinho. Ó, tudo. Eu tive hiperlactação na minha primeira gestação. Pra você ter uma noção, eu doava um litro de leite materno, 600ml, um litro por semana. Toda semana eu doava. A hiperlactação que eu tive. Então assim, mas doeu e tal, e aquela pojadura que é a descida do leite, que você fica com febre e o peixe fica... Isso mesmo. E aí quando eu fui no banco de leite... Ai, que pesadelo. Pra mim foi pesadelo. Quando eu fui no banco de leite, que eu vi aquela foto da mãe amamentando, sorrindo, eu lembro que eu tive, assim, um ataque de raiva. Falei, gente, isso é uma mentira. Por que que você expõe essa foto aqui? É pra gente sentir culpa, sabe? Assim, eu lembro que a moça do banco de leite ficou, moça, calma. Nada, você falou tudo. Você falou tudo agora. E eu falava pra moça mesmo essa experiência. Eu não tô conseguindo ter essa experiência. Sabe? Fala muito triste. Eu, inclusive, tive consultoria de amamentação com a Cíntia, que é incrível. Ela me acompanhou demais nos primeiros dias. E mesmo assim, mesmo eu tendo essa rede de apoio, fazendo laser, tudo, eu ainda ia procurar mais informação. Então, às vezes, eu tava dando mamar pro Cris, eu botava vídeo no YouTube. Então, procurava mães que faziam esse tipo de conteúdo. Vários. Até indiquei nas minhas redes sociais que elas me ajudaram muito. Mas, assim, era aquilo. Ah, coloca o bebê apoiado, automaticamente ele vai abrir a boca. Eu ria. Aí, Cris, eu falava. Eu falava. Meu filho não abre a boca automaticamente, não. O que eu faço? E agora? Esse vídeo... E agora, gente? Como é que eu faço? Gente, mães, não se culpem. Eu tenho silicone. Eu até falei sobre isso. Eu não tenho 100% de certeza. Mas, eu não sei qual dos meus médicos que me falou que pode atrapalhar, porque, gente, o peito são ductos, né? Que levam leite pro pico. Mas, você chegou a mexer no mamilo? Não mexer no mamilo. Eu não mexer no mamilo. Imagina que todos os meus amiguinhos que mexer no mamilo eu já avisei. Porque quando você corta, como é que faz? Mas, aqui, você não concorda comigo que isso tinha que ser avisado antes de você fazer a cirurgia? Foi isso que eu falei. Você tinha que ser avisado aqui. Exatamente. Não, ninguém fala. Ninguém vai te avisar. Ninguém vai te avisar. Ninguém vai te avisar. Você descobre depois, né? Ninguém fala sobre isso. Inclusive, na época, eu perguntei. Porque eu sempre quis ser mãe. Meu sonho era ser mãe, ter um pedacinho meu no mundo. Sempre. Então, na época, eu perguntei. Eu falava, não, imagina. E, assim, as pessoas não falam sobre isso. Não quer dizer que toda mulher de silicone vai ter problema na alimentação. Mas eu, por exemplo, meu peito direito quase não saía leite. Então, não foi o suficiente pro meu filho. E o Cristian, eu tive... Gente, foram vários problemas. Olha só, tudo numa mulher só. O meu peito, meu bico do peito, ele é um pouco mais plano. Ele não é aquele, sabe, bico muito mais apontado, assim, sabe? Maiorzinho mesmo. Eu lembro que numa live, a Sabrina Sato falou assim, ai, Bia, a minha etapa não foi muito tranquila, porque eu tenho um bico grande do peito. Super ajudou. Naquela época, eu falei, o bico do meu peito é quase plano, assim. Ele é bem pequeno. E... E aí, o que acontecia? Escorregava da boca dele. Aí, a minha bichata falou que isso atrapalha. A areola do meu peito cresceu muito, muito, muito. Tipo, ela era assim, ela ficou assim. E aí, tem que colocar todo o bico na boca do bebê. O bebê não ficava, sabe? Não ficava, ele soltava. E eu encaixava, ele soltava. E ele não abria a boca. Teve uma época, ele ficou com isso aqui tudo assado, porque ele esfregava pra um lado, pra um outro, pra um outro. E eu falava, gente, como assim, eu tô dando leite materno pro meu filho? É o alimento dourado. Como que... Eu tô tendo essa dificuldade. E a dor, gente, é como se você estivesse esfregando o seu bico do peito na parede, assim, na parede, assim, de chapisco, sabe? Nossa, você sabe o que aconteceu? É insuportável. Deram um brinquedinho pro meu mais velho, primeiro, né? Que era pra ser, tipo, uma naninha. E ao invés de naninha, virou o meu mordedor, porque eu tinha que morder pra amamentar. Pra aguentar a dor. E olha que a pega tava perfeita, né? Ninguém ia falar aí, ah, mas é porque a devia ter um problema na pega. Não, a pega dele tava perfeita, barriga com barriga, corretinho, mas doía porque o peito tá ali, né? Supra, com aquela pele super fininha. A gente não tem, gente, assim, quando vivíamos na natureza, sei lá, o peito era uma coisa russa. Então, quando o bebê nascia, agora a gente que usa sutiã e usa camisa e protege o peito a vida inteira, quando o bebê nasce, a nossa pele tá crua, tá virgem ali, né? Tá aquela pele que não encosta em muita coisa. Então, o bebê sugando ali é a mesma coisa de alguém sugar em você o tempo inteiro, o dia inteiro. não vai te machucar, né? Dói. É uma pele fina, né? Gente, eu acho que ali foi a maior demonstração de amor pelo meu filho, assim, porque... É a primeira prova. A primeira prova. O meu parto, eu tava preparada. Todo mundo fala que o parto dói. Porque é isso, o parto, ele já tem essa imagem, né? De ser difícil, o parto normal. Então, ali, pelo menos, eu tava avisada. E aí, eu consegui... Se avisassem na amamentação, né? Talvez a gente já chegasse... Vai doer, vai doer, vai doer. Vai doer. Por que que não me avisaram? Não dói tanto que eu tô imaginada. Exatamente. É isso, porque é culpa. Eu não sabia que doía desse jeito. E, além disso, gente, o Cris, eu tinha que tirar a roupa dele pra ele mamar. Você pensa, essa mulher que tem que ficar a cada, sei lá, nem duas horas, uma hora e meia. Eu ficava... A amamentação durava mais de uma hora, só até ele pegar o bico e mamar e ficar satisfeito. Então, assim, eu falava que era um barraco dar mamar pro Cris. Eu falava, filho, te dar mamar não é como nas novelas, não, gente. Tipo assim, eu tenho que fazer o bico a pega várias vezes, ele não pegava certo. Sabe o que aconteceu, Nanda? Eu deixei ele mamar só o bico. Porque eu falava, ou isso, ou eu não vou conseguir dar meu leite pra ele. Aí, o que aconteceu? O meu peito começou a abrir, porque eu ainda tirava na bomba. E aí, ele começou a abrir, sangrar, cor roxo, cascudinho, tudo sem imaginar. E doía muito, eu chorava todo dia. Aí, que eu ia... Ah, fala. Teve uma madrugada, primeira madrugada que a gente passou em casa. Falei, nossa, agora eu vou brilhar, né? Falei, nossa, que bom. Cheguei em casa, vai ser lindo. Foi quando desceu o leite. Porque eu não tinha sentido o leite. Brilhadura, né? É. Gente, na maternidade, eu tô na noite. Tipo, eu falei, que delícia, meu filho, eu amei, que tudo. Só que é aquele colostrinho, né? Ele é até amarelinho. Até amarelinho. E na primeira madrugada, ele não mamou. Meu parto foi de 20 horas, né? E aí, a enfermeira falou, Bia, descansa. Eu nem consegui. Ficava acordada da noite até olhando ele, porque eu já fiquei encantada, né? Falei, ai, que lindo. E aí, então, eu não sofri. Aí, no dia seguinte, começou. Aí, começou, começou, começou. Mas as enfermeiras estavam do meu lado cada vez que eu dava mamar pra ele. Quando eu cheguei em casa, eu falei, e agora? Chamei a minha consultora de amamentação, a Cintia. Ela foi até minha casa. Me recebeu em casa. E me ensinou a dar de mamar. Eu fazia tudo certinho. E eu sou, assim, sabe? Eu gosto de aprender as coisas. Então, eu fazia certinho e tal. Só que, nesse dia de madrugada, o Cris não queria mamar. E quando o bebê não quer mamar? Quando o neném fala assim, não quer? Como é que você faz? Então, nessa madrugada, eu chorava, porque começou a descer. Aquela coisa queimando, queimando. Eu tava assim, tava doendo. Eu deitava, tava doendo. Água batendo, doídos no banho. Tava eu e meu marido. O Bruno chorava. Horrores me vendo chorar. Pensa essa cena. Tipo, a gente sonhando em chegar em casa. E quando chegou em casa, eu tava chorando de desespero. Então, assim, eu olhei pra cara dele, olhei pra minha cara. Na madrugada, o Cris não mamou. ele acordou morrendo de fome. Morrendo de fome. E eu, desesperada, ligando pra todo mundo. Falando, gente, alguém me ajuda. O que eu faço da minha vida? Que desespero. E aí foi quando eu comecei a usar o bomba. Isso é tão comum, né? Quando você começa a conversar com uma mãe, outra mãe, outra mãe, você vai ver que tá... Tipo assim, é como se fosse um segredo velado. Todo mundo falando a mesma coisa pra mim. Porque todo mundo acha que é só com a gente. Então, você não sai comentando. Foi horrível, foi horrível, né? Foi uma experiência... Porque é aquilo que você falou, a pessoa fica com medo de parecer ingrata. Ah, mas você fica tão saudável. Quantas vezes a gente ouve isso? Você tá lá, né, num puerpério, com vontade de chorar, com vontade de, sei lá o quê, e querer se resguardar. Solisdão, daquela tristeza. E aí, quando você fica quieta, você fica com raiva porque você tá muito sozinha. Aí você fala, eu tô muito sozinha, mas você que pediu pra ficar quieta, mas eu não quero ficar quieta. Eu quero não tá sozinha, quieta ali, tipo, você não sabe o que você quer, entendeu? E as pessoas te exigindo lógica, você não tem lógica pra te dar. Eu não sei, não faz sentido. E aí, é... E assim, parte disso, eu acho também, né, uma das coisas que eu defendo, na verdade, que eu acredito, porque eu também... Eu sou educadora integrativa de sono infantil. Então, eu falo muito de sono, de puerpério, e de educação em geral. E aí, o que que acontece? Uma das coisas que eu acredito, vê se você concorre comigo, né? É que nós, hoje, a gente vive uma vida tão corrida e individualizada, no sentido de, assim, a gente tem família, tem amigos, tem tal, mas a maior parte do seu tempo, você tá ou trabalhando ou na sua casa. A gente não convive tanto em comunidade como seria originalmente. Então, de verdade, de verdade, a gente só vai conviver com um bebê mesmo com o nosso. O nosso bebê é o primeiro bebê que a gente convive. então, tudo é uma surpresa. A gente não tem, não é, assim, né, assim, nas aldeias, vamos dizer, né, você conviveria com o bebê de várias mulheres que tiveram o bebê antes de você. Você ajudaria a cuidar, você ficaria acordada a noite inteira com aquele choro, né, porque todo mundo tá lá, junto, tudo misturado. Então, quando o seu nasce, zero choque. Tipo assim, eu já tinha visto 20 outros bebês chorando assim a noite inteira, então eu não tô surpreendo. Viu de perto as dificuldades. Isso, hoje não. A gente só vê o Instababy, né, então a gente não sabe que o Instababy ficou acordado a noite inteira, a gente não sabe que o Instababy tem uma dificuldade enorme pra amamentar, a gente não sabe que é super comum, né, nos primeiros bebês nesse bebê acordar o tempo inteiro, porque, né, ele tava dentro de um útero, cara. O útero é quente, o útero tem barulho, né, o útero, você já botou a orelha na barriga de alguém, né, faz, tem tutu, 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 né, mó batuque lá dentro, de repente ele sai, não tá quentinho mais, né, não tá aquela barulheira mais, a gente quer que ele fique num perço estático, né, assim, pra ele, aquilo não faz sentido, e assim, a gente tem cada vez mais orgulho, né, Bianca, de ter gravidezes super agitadas, né, a gente que, trabalhou até um dia que pariu, a gente correu maratonas até um dia que pariu, a gente até, eu acho que até isso a gente romantiza, de, nossa, eu trabalhei até o último dia, eu fui guerreira, trabalhei até o final, quando na verdade, a gente deveria se permitir se sentir, é porque, se a gente não trabalha, a gente se sente frágil, foi isso que eu senti, eu falava, não, aqui não, aqui eu sou forte, eu vou até o final, a romantização é isso, né, é você achar que se você não cumprir isso aí, você é a que não foi fitness, é que não foi forte o suficiente, é que não foi super humano. Exatamente, exatamente, e nada disso existe, cada maternidade é muito particular, né, você deve saber isso, mais que ninguém, o quanto esse estudo, é mãe a mãe, caso a caso, e uma outra curiosidade que a minha obstetra me falou, encaixa muito com o que você disse, mas eu vou falar até de mais recente, nossas avós, na época das nossas avós, as mulheres trabalhavam muito menos, elas eram muito mais do lar, e os homens trabalhavam, então, a gente tinha sempre uma tia disponível, uma avó disponível, uma irmã disponível, naquela época, as mulheres eram mais do lar, então, uma mãe tinha uma rede de apoio, que era a própria família, sabe, tinha mãe de leite, a minha mãe, por exemplo, foi mãe de leite de vários bebês, então, ela podia acompanhar ali, porque ela estava, naquele momento, ela podia, ela estava disponível, porque ela cuidava da casa, e tudo mais, hoje em dia, as mulheres são donas do próprio negócio, são empreendedoras, são autônomas, se elas não trabalham, elas não recebem, são mãe solo, não tem um marido, não tem uma companheira, um companheiro, como essas mães fazem, entendeu, e não tem como ter uma rede de apoio, não tem como pagar uma rede de apoio, então, assim, isso tudo de pé, isso tudo eu comecei a pensar. E, antigamente, hoje, as carreiras, a minha mãe, por exemplo, ela é uma avó que trabalha, e trabalha muito, então, assim, não tem mais aquela coisa, assim, tão frequente, de você ter avós, já aposentados, disponíveis, para estar naquela rede de apoio, como antes. Como antes, porque agora, isso é maravilhoso, nós mulheres, não sermos mais só donas de casa, é maravilhoso, a gente, né, poder construir carreira, e, e ao mesmo tempo, ruim que, né, mas essa coisa da mãe solo, e do, e das mães fazendo dois, três turnos de trabalho, eu acho que piorou, mas sempre teve, né, assim, eu acredito que, é, são realidades, né, que antigamente, pelo menos, era, era um pouco aliviado, pelo fato de ter, as que já tinham aposentado, que aposentavam, com 50, 60 anos, então, já dava para estar, aquele apoio, que hoje, já também, não tem, né, é, e, e aqui, e essa coisa que eu estava falando, também, da gestação super agitada, né, é, porque os bebês, né, eles ficam nove meses, nesse corpo, é, em constante movimento, e movimentos rápidos, movimentos bruscos, né, assim, se você passa uma gestação inteira, fazendo crossfit, né, o seu bebê, ele vai ter um horário do dia, que ele vai estar muito acostumado, com o movimento, e aí, às vezes, a mãe vem comigo e fala assim, ah, eu acostumei meu filho muito mal, que eu fico pulando na bola de yoga, para ele se acalmar, né, como, por que será que eu fiz isso? Eu fico pensando, a gente vai voltando lá na gestação, sabe, qual ele estava lá? A bola de yoga da gestação, entendeu? Ele estava lá dentro, cara, não dá para achar, estava ali já existindo, novo capítulo da minha vida, mamãe, a partir de agora eu não vou exigir mais aquele movimento todo, sabe? Ah, mas quando eu fico parada, ele reclama, é, pelo contrário, essa parte é a parte mais linda de acompanhar, é, a minha, a minha consultora falou sobre bater no bumbum do bebê, porque nos, nas últimas semanas, ele sente o coração batendo no bumbum dele, então isso relaxa, ou balançar, porque a mãe de hoje em dia anda muito, por isso que ele nem gosta de ficar em movimento, porque ele foi criado daquele jeito, enrolar ele, porque ele fica amassadinho, fazer o shhh, que é o barulho, o ruído do útero, então tudo isso, é muito lindo de acompanhar, mas, falando sobre isso, da mulher não ter essa rede de apoio, eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais, é conscientizar essa mulher, antes dela engravidar, porque eu não estava consciente disso quando engravidei, imagina, e olha que eu me preparei, tipo, contratei todos os profissionais que eu precisava, para ter o Cris, porque eu sempre trabalhei muito, e falei, não, quando eu tiver meu filho, eu vou investir na criação do meu filho, e para eu conseguir ser uma mãe independente, mas eu não sabia do que eu ia passar, tem horas, você pode ter 40 pessoas na sua volta, é você e seu filho, e dói, dói de um jeito absurdo, então, o que eu, acho que o que a gente pode fazer hoje, por nós mulheres é, olha, a maternidade é isso, isso e isso e aquilo, está pronta, você pode fazer isso, então, assim, isso é muito injusto, às vezes, porque se a mulher não está pronta, e a mulher ainda tem esse tempo, né, que é também uma, eu acho isso muito injusto, acho isso muito triste, mas a gente tem que lidar com a natureza, não tem jeito, né, mas, é isso, de avisar as mulheres, olha, não é fácil, e trabalhar as culpas, porque hoje as mulheres trabalham demais, e a gente tem esse direito, de continuar trabalhando, de continuar vivendo a nossa vida, porque nossos filhos querem ver a gente, feliz, incrível, eles querem admirar a gente, então, foi isso que eu passei no meu puerpério, Nanda, quando eu tive crise, eu falei, será que eu vou conseguir trabalhar, será que eu vou conseguir, deixar meu filho aqui, com outra pessoa, até hoje tem essa dificuldade, eu, o máximo que eu posso trabalhar de casa, é trabalhar de casa, mas até isso, na minha cabeça, eu estou trabalhando, mês que vem, você já começa, 2022, vai ser um ano ativo para você, e eu tento trabalhar isso na minha cabeça, e tentar de alguma forma, inspirar outras mulheres a trabalhar, pelo menos a culpa do trabalho, porque para mim, ainda está sendo confuso, se eu estou aqui, eu fico, ai meu Deus, mas ela está com o meu neném, e aí, tipo, eu fico organizando a minha vida, nas horárias que ele está dormindo, e ao mesmo tempo, eu falo, não, é uma, é um mix, assim, tem hora que eu falo, não, está tudo bem, ele está aqui, com a minha rede de apoio, e eu, preciso ter o meu tempo, preciso voltar a trabalhar, preciso voltar a ser Bianca também, porque senão, uma mãe triste, é um bebê triste, complexo, né, complexo, mas, e é interessante, assim, que algumas linhas, né, vão dizer, que o porpério, ele dura dois anos, eu acho, tranquilamente, porque esse período que você fica, que é diferente, que não é, né, você está, você está diferente, você não está, a vibe não está mesmo, seu corpo, seu corpo, suas vontades, até a questão hormonal mesmo, leva tempo, assim, para dissipar, né, para você começar a não ter mais aquelas vontades, de repente, de chorar, e aí, você fica, é como se fosse uma TPM mesmo, né, eu acho, eu acredito que até, assim, pelo menos a gente voltar a menstruar, que demora, para algumas mães, demora mais do que para outras, é, o meu até que foi rápido, eu voltei a menstruar bem rápido, essa questão hormonal, você sentiu até menstruar? Essa, essa mudança hormonal? Eu sinto até agora, eu estou tentando agora voltar com a minha vida social, porque a minha vida social foi muito abalada da gravidez, foi o que mais me abalou, antes eu amava encontrar os amigos, eu amava conversar, eu amava ouvir pessoas, ouvir histórias, eu cresci amando isso, amando gente, e na minha gravidez, eu queria ficar quieta, sozinha, em casa, sem ninguém, meu marido no máximo, e minha mãe, minha família, tipo, amigos muito próximos, até meu time, ou família mesmo, tinha hora que eu falava, gente, não dá para você ficar sozinha, tipo, me escondia, e me culpava, porque eu sempre amei isso, o que agora do nada eu estou achando isso estranho? Então, por exemplo, a gente fazia aquela resenha selecionada por conta da pandemia, tipo, pouquíssimas pessoas em casa, eu olhava assim, falava, cara, que oportunidade que eu tenho de poder falar com alguém, mas eu não quero, então eu subi e dormi, entende? E você conseguiu respeitar essas vontades também, não foi como se você tivesse ficado... Virei a ré, falei, gente, virei a ré, tá ótimo, tinha hora que me culpava, respeitem o meu momento, é o meu momento, tinha hora que eu me culpava, e tinha hora que eu, é isso, cada hora eu tinha uma opinião diferente, eu abraçava essa minha, essa minha, como é que chama quando você tem várias opiniões? Essas muitas dificuldades aí? Eu ficava me contradizendo, toda hora. Exatamente, então, cara, isso foi difícil, eu nunca imaginei que eu fosse virar uma pessoa antissocial, e isso com certeza foram os hormônios, então assim, eu pouquíssimo conversei com as pessoas na minha gravidez, meu puerpério também, agora eu tô retomando, assim, então, por exemplo, agora foi o meu mesversário, aniversário do... Ô, mesversário do Cris, e meu aniversário que eu faço 15 de outubro pro 27, e ele fez três meses, dia 15, porque ele é do dia 15 de julho, ele é do dia 15, eu amo. E aí, cara, foi a primeira vez que eu vi as pessoas como pessoas, assim, tipo, ai, que legal, vamos marcar um dia pra gente conversar, sabe, assim? Chega a bater a saudade, né, gente? vocês, tipo assim, voltei a ver vocês, eu tava enxergando outra coisa, agora eu tô enxergando vocês. Aham. Você é uma amiga que tem uma mistura aí com pandemia mesmo, dia das pessoas representais. com certeza, com certeza, com certeza. E eu fiquei muito traumatizada na minha gravidez, porque eu sou uma pessoa muito doutrinável, então assim, quando eu coloco uma regra, se aquela regra faz sentido pra mim, eu sigo assim, até o final. Então assim, eu não me encontrava com muitas pessoas, o meu núcleo era o núcleo que eu confiava, eu conversava com o meu tio, rolava gente, se cuida, fazia teste, porque eu tinha muito medo, muito, 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 muito medo. E... E, cara, ser uma grávida na pandemia foi um grande desafio. E... Mas assim, eu escolhi engravidar na pandemia porque eu falava, cara, eu tô em casa, é o melhor momento pra eu dar atenção pro meu filho, pra eu ficar com meu filho sem me culpar, porque eu viajava muito antes a trabalho. Falei, esse é o momento, porque eu tô trabalhando de casa, é o melhor momento do meu filho. Mas eu não sabia o quanto que isso seria difícil, porque a gravidez é muito difícil. Teve uma vez, nada, teve uma vez, que eu me tranquei num hotel, eu... peguei um quarto de um hotel e eu fui ficar sozinha, sozinha, eu e o meu bebê. Me conectei com ele, tomava banho, passando a mão nele, rezando, meditando, acredita nessa história? Eu acredito e acho maravilhoso. Assim, quem dera que toda mulher pudesse ouvir esse chamado, que eu tenho a sensação de que lá na aldeia é aquele momento que você vai lá, o povo fala aí, ela tá indo pra lá. Aí você vai, todo mundo respeita que você foi, você fica lá, se isolou. É igual, se você for comparar com os animais, a gata que pega, vai lá, sobe, entra no buraco, aí fica lá enfiado no buraco, de repente ela volta. Mas assim, eu acho que isso é uma coisa meio, o seu corpo pediu uma conexão maior, né? E aí você foi e atendeu e você ter atendido é muito lindo. Tem tantas de nós... Ai, que bom, eu nunca tinha ouvido desse lado. Nunca tinha ouvido pra esse lado. Eu acho muito lindo, assim, que é uma... Eu sinto, né, que é uma conexão com a... Porque algumas linhas teóricas vão dizer que durante o... Quando o bebê nasce, a gente faz uma fusão emocional com ele, né? Porque o bebê ainda não tem uma construção de psique. Então, é como se fosse a mesma, a nossa e a dele, né? Porque ele tá projetando nele enquanto ele tá formando a dele, tá projetando na gente. Então, essa fusão emocional, ela muitas vezes é atrapalhada pela interferência da rotina. Principalmente quando a gente tem uma rede, principalmente quando é uma rede que não é só familiar, né? Que é uma rede que acaba que precisa intervir pra mostrar que tá oferecendo o serviço a que veio, sabe? Assim, muitas vezes essa intervenção constante pra ter a intenção de te ajudar, mas também desconecta, né? Porque vem, não tá chorando, deixa que eu pego, mas pera lá, tem uma conversa nesse choro, né? Não, então, deixa que eu troco a fralda, mas pera lá, tem uma... É doido, mas até a troca de fralda, aqueles cheiros, eles conversam com o nosso corpo, né? Então, nessas horas, a gente acaba tendo uma intervençãozinha e você foi retomar isso no hotel, né? Nanda, e assim, até quando o bebê nasce, isso também acontece, quando eu fui pro hotel, eu tava grávida ainda, quando o bebê nasce e a gente tem auxílio de uma pessoa que tá ali, uma profissional, uma babá que tá ali com você, é exatamente isso que acontece, eu nunca tinha ouvido isso de ninguém, e até bom, porque me abre uma conversa, porque eu ficava, gente, mas eu quero dar banho, eu quero trocar, eu quero botar pra dormir, inclusive no hospital, isso começa no hospital, eu falo bastante sobre isso, começa no hospital, nós somos muito desemboderados dos nossos filhos no hospital, eu costumo brincar muito assim, na hora que chegam e falam assim, abaixam pra falar com você e falam assim, mãezinha, Mãezinha, mas eu cacete. Cara, te trata como se você fosse uma criança, sabe? E eu lembro do meu primeiro filho, Bianca, eu pedindo autorização pra pegar ele no colo, eu posso pegar ele agora? Aí meu marido olhou pra mim e falou, é seu, você pega o que você quiser, entende? Assim, eu falei, caraca, tô pedindo autorização pra pegar meu filho, assim, quando você tem o bebê, o bebê vem pro quarto, limpo, banho tomado, de roupa já, você não participou de nada disso, entendeu? Nossa, é verdade. Tem uma autora que eu estudo, que eu gosto muito, que ela fala assim, é ter bebê em cativeiro, não tem um monte de mamífera que não reconhece o filhote quando o filhote nasce em cativeiro, que é um problema, né, pra, enfim, pra zoológicos e tal, é criador, que a fêmea não reconhece, né? Pra nós, quando a gente tem o filho no hospital e esse filho é levado, de repente volta um outro filho, que é o que tá arrumado, a gente tem que reconhecer aquele filhote ali, sabe? Você tem que olhar pra cá, é o meu, né? É o meu, tanto que às vezes você vai ver a mãe perguntar se é o meu mesmo, vocês têm certeza que é o seu sim, então tá, então é o meu. Porque ele sumiu e depois ele voltou, entendeu? É muito legal ouvir isso nessa parte porque nesse ponto, tá vendo? É uma coisa que eu não valorizei, esse ponto é um ponto que eu pude acompanhar, tudo bem que eu tava morta depois que eu pari o Cristo, mas assim, foi tudo do meu ladinho, tudo, tudo, isso é um parto humanizado, né? Então, o pai acompanhou, então o pezinho dele, o pezinho, ele não tomou banho, o Bruno, o pai ajudou, inclusive, colocar roupinha, e ele veio, eu fiquei aquela primeira hora com ele, dividi esse momento com o pai, então o pai também tirou a blusa, o Bruno tirou a blusa e o bebezinho se conectou com ele também, com a pele dele. A nossa foto de apresentação do Cri, que a gente falou sobre o bebê que tinha nascido, ele tá no colo do Bruno, e cara, que legal isso, sabe? De você desconstruir, que geralmente tá ali na mãe, a mãe tá morta, muita... E por que não também o pai participar dessa hora, sabe? Por que não ele ficar com aquele bebê ali depois que você teve, depois que você teve essa primeira hora com o bebê, por que não ele participar, ele pesar junto, ele pesou, ele pesou, lembra que eu tava assim do lado, dormindo aqui, ó. Morta, morta. Faz aí que eu tô aqui fazendo outra parte importante, que é descansar. E é só pra dizer, eu me permiti, foi tudo do nosso lado, e que legal, então, saber que essa parte eu pude aproveitar, e que triste saber que isso não é em todo lugar, né? É, não, infelizmente não é o padrão. O padrão é você receber o bebê depois, né? E aí vem, por exemplo, aí vem uma enfermeira, vai te ensinar comigo, foi assim pelo menos, vai te ensinar a maminha, tá? Vem, nem pede licença, pega no seu peito, já vai começar, né? Vinha, cara, eu lembro de chegar ao ponto de duas da manhã, a enfermeira ter acendido a luz do meu quarto, do nada, eu tava dormindo, o bebê dormindo, todo mundo dormindo, o bebê tinha finalmente dormido, ela acendeu a luz, tá na hora do remédio, deu um grito, tá na hora do remédio. Eu falei assim, que remédio, que remédio que eu preciso tomar duas horas da manhã, eu tive um parto natural, vou tomar remédio de quê? Fiz assim, entendeu? Não faz sentido isso pra mim, ela é um remédio pra dor, vai que você sente dor, eu falei, se eu sentir dor, eu te chamo, entende? É uma falta de respeito, assim, que é como se devagarzinho, fossem te afastando mesmo do bebê, que daqui a pouco o bebê leva pra fazer não sei o quê. Ah, agora a gente vai fazer um exame, mas que exame? Já foi, já levaram o bebê, não te perguntaram, nada, é protocolo, vai levar, pum, entende? E isso vai realmente te distanciando, assim, vai te desempoderando daquele bebê, que você chegou ao ponto de pedir licença pra pegar ele em colo. E quando o bebê nasce, por mais que a gente tenha feito aquela criaturinha, como a gente, principalmente o primeiro bebê, mãe de primeira viagem, a gente se sente muito incapaz, toda hora a gente se sente essa sensação de não tenho experiência, nunca vivi isso, não sei como é que cuida de um bebê, tudo isso te assusta. E tudo isso com pessoas que ainda tiram o seu bebê de você, imagina isso no coração da mãe, como fica, né? Tipo, não vou dar conta quando chegar em casa, entendeu? Porque isso aqui eu não tô dando conta que as pessoas estão fazendo pra mim, porque eu não sou capaz. Mas sabe uma coisa que essa literatura fala também que é muito legal? Que uma das formas muito gostosas, assim, da gente conectar com o bebê é água. Eu vi que vocês vão muito levar ele na piscina, que vocês caram, eu falei, vou comentar isso com ela, que o meio acuoso, né? Ele é assim, lógico, a gente tá numa piscina, é água com cloro, não é super natural, mas a água, ela é a mais natureza que existe, né? Então, quando a gente mergulha, quando a gente nada com o bebê, e é um momento, se você parar, a próxima vez que você for na piscina com ele, você lembra de mim, que você vai perceber, assim, que é uma conexão diferente. O que? Quando a gente tá na água, é muito diferente. Nanda, que interessante você falar isso, nossa, o Bruno precisa ver isso. Eu vi no Instagram dele, eu vi no seu, e eu tava, eu vi o dele, depois eu falei, ele curtiu a beça essa piscininha hoje. O que? Não, ele chorou, foi a primeira vez, assim, o Bruno chorou vendo o videozinho dele se divertindo, porque ele tava vivendo ali, eu falei, lindo, ele tá muito feliz nessa água, ele batia a mãozinha, batia a pezinha, dava sorrisão, ele até postou uma foto linda do Cris, com sorrisão. E aí, Cris dormiu profundo depois? Cris dormiu profundo, dormiu, coitadinho cansado. Porque depois da água, depois da água, vem a lezeira, né? Ele se exercitou. É, ele se exercitou. Gasta muita energia. Aí, o que que ele me falou, que ele sentiu, eu falei, ai amor, a primeira vez você viu que o Cris é a sua cara, né? Porque ele foi idêntico, o pai na foto. E aí, ele falou, linda, além disso, foi a primeira vez que eu proporcionei uma felicidade extrema pro Cris. porque geralmente isso tá muito na mãe, né? E o bebê também muito novo e não consegue se expressar tanto. Ele começou a sorrir. Ele sorriu desde quando ele nasceu. Mas ter consciência meio da gargalhada é agora, né? É aquele sorriso intencional, né? Isso, intencional. Papai sabe fazendo rir, né? Tipo assim. Isso. E o Bruno, uma das maiores características e propósitos da vida dele é tornar o ambiente feliz. Ele sempre fez isso pros amigos, pra família, uma característica dele. Ele falou, linda, imagina eu fazer isso com o meu filho. Então, pra mim, isso foi muito importante. E a água... Ah, é. Faz sentido. Nossa, ele ficou muito realizado. É, porque ele dava gargalhada e ele... Nossa, ele tava muito feliz e comigo. Eu proporcionei isso pra ele, sabe? Muito fofo. Isso é muito maravilhoso. E aí, depois, você querendo, o meu perfil é psimama, psí de psicóloga, mama de mamãe. E eu falo muito também das etapas que vão vir. Então, assim, por exemplo, mais ou menos, por volta de um aninho, a criança, quando a criança começa a andar e tal, começa a ficar mais agitada, ela começa também a ter acesso a mais lugares. Então, ela começa a querer. Ela quer ser necessitada. Então, ela começa a entrar em contato, né, com um desejo próprio que, enquanto ela era bebê, ainda não era tão forte. Quando ela vai chegando perto dos dois anos, que ela já tem palavras pra isso, ela começa com o meu, o quero, o eu, né, ela começa a descobrir. Então, você vai ver o Cris começando a se descobrir enquanto um ser que deseja, que tem coisas, né, e aí, o que eu falo é como lidar, porque você estava acostumada com o bebezinho, né, como lidar nessa transição, como que a gente vai fazer pra não ser o sofrimento toda vez que não puder mexer no que ele quer mexer, ou não puder subir na escala que ele quer subir, sabe, assim, hoje, assim, eu falo de porpério, falo de sono infantil bastante também, falo, eu ensino um ritual que ajuda o bebê a dormir maravilhosamente bem, que é uma coisa que eu chamo, eu amo, rotina corujinha, eu chamo, uma delícia. Que bonitinho. É muito, muito gostoso, porque é um ritual, né, de você ir diminuindo o ritmo da casa, e aí você... Sim! A gente aplica aqui, não sabia nem que tinha nome, mas a gente apaga as luzes. o nome é, apaga as luzes, e aí eu sugiro que você quer essa coisa de apagar as luzes e tal, ou seja, você deixar a noite entrar na sua casa. Isso! E aí é produção de melatonina e tal, então eu faço todo o ritualzinho, massagem, cara, massagem é muito delícia, porque massagem ajuda a liberar a citocina, né? Então ajuda o bebê a relaxar mais, quando você relaxa, vai lá no pico, então massagem é um... Nossa, massagem é um negócio assim, é mágico. Fazer massagem do bebê. Nossa! Então eu falo muito isso, mas eu falo da parte comportamental demais, assim, é muito gostoso, birra, sabe? As coisas que vai vir ainda. Nossa, que vai vir. Eu vou acompanhar já, porque o Cris, ele sempre foi muito durinho, o bebê muito durinho, né? Então assim, dentro da barriga, que a minha obstetra já falava que ele tinha uns musculuzinhos e tal. Então ele é firme, assim, ele chutava muito forte na costela pra morrer. E aí, ele já consegue fazer os passinhos dele, a gente equilibrando, ele anda. Toda vez que a gente posta story fazendo isso, os amigos respondem. É, não vai ensinando não, sabe? quando ele começa a andar, espera mais. Acabou a paz. Então eu já fico imaginando, hoje, eu mando na rotina dele. Quando ele começar a andar, quem vai mandar é ele. E como é isso pra gente, né? E aí, o negócio do andar é que traz, o andar traz o desejo. A criança passa a desejar, né? Ela passa a dizer assim, mamãe, não é por esse lado, você quer ir pra lá, né mamãe? Que bom. Eu não quero, eu quero ir pra cá. E aí você fica, não filho, mas é pra cá. Ele faz assim com o corpo, e vai pra onde ele quer. Aí você fica, meu filho, mas o lugar que a gente tá indo é pra lá. Entendeu? E aí a criança começa a chorar, e aí como não tem ainda comunicação verbal, ele acha que você tá fazendo uma crueldade da vida, não deixando ele ir pro lugar que ele quer, entendeu? Então a gente tem que ter assim, muita maldade, muito equilíbrio. Então, por exemplo, nesse exemplo específico, a gente tem algumas opções, né? A primeira opção que eu sempre falo, é porque as pessoas, elas acham que nesse momento, o que você tem que fazer é educar a criança. Elas acham que você tem que fazer assim, esse é o momento, você tem que educar na raiz, esse é o momento de você dizer quem manda. Isso não é verdade. Por quê? O que vai fazer a sua criança se comportar bem no futuro, vamos dizer assim, esse é o pior termo, comportar bem, mas eu vou usar ele. É a sua criança ter segurança no relacionamento que ela tem com você. É ter um apego seguro e tal. Então nessas horas, a melhor coisa que você faz, é construir com essa criança, uma comunicação. Então você vai fazer, você pode fazer, por exemplo, uma coisa que eu falo às pessoas com a sua casa, fazer distração mesmo. Literalmente, você distrair a criança e aí as pessoas falam, mas Amanda, distrair a criança não é enganação? Não sou eu deixando de educar? A pessoa sempre acha que ela está deixando de educar. E eu falo assim, você não está deixando de educar, você está deixando para educar quando ela tiver já a comunicação verbal. Ela não está pronta para isso ainda, ela não tem essa maturidade. Então sempre que você se sentir deixando de educar o Cris, você lembra, eu não estou deixando de educar, eu estou deixando para educar é igual você querer ensinar a Cris agora a andar de bicicleta. Você não está deixando de ensinar ele a andar de bicicleta, você está deixando para ensinar quando ele vai ter capacidade de entender, né? Então é a mesma coisa. Então a gente só precisa tirar esses sabotadores, que a gente acha, por exemplo, a criança está tendo uma crise de birra. A melhor coisa que você faz é abraçar, é acolher, é permitir a criança chorar como você tem o direito de chorar. Se você chorar, a gente não vai te acolher, não vai te dar um colo. A criança tem que ter esse direito, aí as pessoas falam, mas Nanda, eu não estou reforçando a birra. Eu falo, não, você não está reforçando a birra, você está reforçando que ela está segura, mesmo quando ela se comporta de um jeito que você não gosta. Chama amor incondicional. A sua criança passa a confiar que você ama até quando ela está errada, até quando ela está triste, que as emoções dela são todas bem-vindas. E depois que ela acalmar, depois que ela estiver bem, você vai olhar e falar assim, então, o filho realmente não pode por lá. não significa que você vai deixar, significa que você deu o colo antes de não deixar, porque são coisas bem diferentes, sabe? E cria essa conexão, essa confiança da criança, né? Isso, e a criança vai aprendendo ao longo do tempo que a conversa resolve tudo. Você entende? Assim, ela vai aprendendo que não é o grito, que não é o choro. E assim, as pessoas tendem a achar que a criança está chorando para conseguir alguma coisa. Não, a criança está chorando porque ela não conseguiu. São coisas muito diferentes, entende? Você tem que dar, ela quer, ela não vai ter, dá ela o direito de chorar, pelo menos. Não pode ficar triste, não pode ficar frustrada, sabe? Então, você fala, nossa, filha, imagina como você está frustrada porque não pode. Você quer um colo? Poxa, quando eu não posso, coisa que eu quero, eu fico triste também. Eu entendo você. Ai, que bonitinha, colher o bebê. Então, meus filhos já sabem, às vezes, sou eu que estou dizendo não e eles, eu estou triste por causa do não, mamãe, eu falo, eu sei, meu amor, eu tenho um beijo, o não continua não, mas você tem uma qualinha a hora que você quiser. E é um não, e esse não não causa revolta na criança, né? Esse não não é um problema no nosso relacionamento, não é, entendeu? Eu não estou dizendo não para você, não é nosso, não é no nosso relacionamento, o não é para aquela coisa. Nosso relacionamento, se mantém. Então, o abraço está aqui, independente se a resposta é sim ou não, está sempre aqui, entendeu? Então, a criança confia naquele relacionamento, é muito gostosa essa visão, sabe? Que fofo. E eu lembro que, desculpa, eu vou falar. Eu lembro que a primeira, a primeira série que eu assisti assim que eu engravidei, foi uma série da Netflix que eu não lembro o nome, mas a primeira coisa, a primeira informação que eu tive que me abrir os olhos para muita coisa, é que quando o bebê está com uma coisa no chão, eu não lembro a qualidade exatamente, não é para ele, não é birra, né? Tipo, quando você pega, por exemplo, ele está comendo, aí ele vai lá e taca a colherzinha no chão, aí você vai lá e pega e fala, não pode tacar no chão, porque ensinam a gente a fazer, ele vai lá e taca de novo, isso não é uma birra, ele está conhecendo o mundo, ele falou, nossa, que legal, e ele vai lá e taca de novo, porque ele quer ouvir o parede de vinho. Ele na verdade está fazendo música, né? Para ele não é errado, ele não sabe, entendeu? Então assim, para ele é tipo, que curioso, nossa, deixa eu tacar de novo. Ou quando vai mexer nas coisas, tipo, não, ele quer explorar, ele quer ver, ele quer conhecer, ele quer pegar, quando bota as coisas na boca, tipo, não pode falar na boca. Eu deixo o Cris já colocar, claro que eu cuido do que ele está colocando na boca, mas eu deixo, porque eu sei que ele conhece o mundo através da boquinha, e geralmente a gente fala, não, não pode ir na boca, tira da boca, as outras, Que é a substituição. Então tem a distração, a substituição, a supervisão e a prevenção. A prevenção é você nem deixar a coisa que não pode botar na boca perto dele. Perto. A distração é você falar, isso aqui não pode, mas olha lá as estrelas, sei lá, de onde você se tem a criança. E a substituição é você dizer, não pode, mas isso aqui pode, olha que legal isso aqui, e dar o que pode. Então a criança vai morder alguma coisa, de qualquer forma, então dá. E se a criança insiste muito que ela quer uma coisa específica, você pode fazer também a supervisão. Tá, você quer morder isso aqui, que é de porcelana, então vai ser na minha mão, você vai rapidamente sentir só pra matar a curiosidade aquilo perder a graça, e depois, pronto, superou, não vai lembrar aquilo mais. É verdade. Porque às vezes é só você dizer, não, a criança fica aquilo, aquilo é a coisa mais importante da vida, eu tenho que encostar, sabe, aí você mostra, não tem graça nenhuma aí, criança, não tem graça nenhuma mesmo não. E lá, se você deixasse lá em cima, ela ia ficar, nossa, aquilo é o sonho da minha vida. É, porque ele não conheceu, né, então pra ele, ele quer conhecer. Gastou a curiosidade, eu fiz dois segundos, o negócio existe, mas... Ai, gente, isso é muito gostosinho de pensar, assim, de observar, né, e eu quero muito passar essa educação pro Cris, assim, da melhor maneira possível, que seja o melhor pra ele, sabe, que é demais. Isso que você falou do soninho, olha que interessante, eu tava assistindo alguns tutoriais, né, de sono, também um pouco do que a minha consultora me ensinou, eu deixo a noite virar noite, então eu começo a apagar as luzes, a gente começa a parar de falar, perto dele, ele toma o banhozinho pra ele, depois de ficar cansadinho, ele ama banho, ama, ele fica assim, a banheira, a criança fica assim na banheira, aí, antes eu colocava ervinha, agora eu parei um pouco, mas no começo eu botava até uma, botava uma, fazia com uma ervinha, o camomila, na verdade, pra ele acalmar, e fazia a chantala, a massagenzinha. Então, toda essa rotina, tipo, e no começo eu ficava, vambora, vai ser assim, vai ser assado, tá horáriozinho, tanto que eu falo, deu sete horas, esquece o Cris, ninguém toca no Cris, o Cris tá ali no horáriozinho dele, se ele vai dormir naquele horário, às vezes não, mas, é ali que eu vou, essa é a regrinha dele, e de manhã, é luz e barulho, falei, ele tem que acostumar com luz e barulho, porque, essa é a rotina da vida dele, não tem como deixar uma casa, silêncio, então, como é que eu vou criar esse bebê na minha rotina? Então, eu deixo o barulho, falo, gente, pode falar tanto, e aí, é aquilo, né, o bebê, ele tá descobrindo o mundo junto com você, então, se você adapta ele assim, vai ter a fase de adaptação, mas depois aquilo vai ser normal pra ele, então, assim, as pessoas falam perto dele, às vezes ele tá dormindo no meio, tá música, tá gente falando, e ele tá lá dormindinho, sabe, e aí, quando é um mundo que incomoda, por exemplo, ele se assusta com muita gargalhada alta, aí eu já danço a controlada, gente, calma, gargalhada todo mundo junto, alto, não é pra gente assustar a criança também, eu tenho todo um cuidado com ele, é, não, isso não, eu tenho todo um cuidado, eu fico observando, às vezes, ele assusta e grita, como se fosse beliscado, e aí, é muito susto, é, e tudo bem, a gente vai observando isso e tal, às vezes ele tá muito estressadinho, aí eu paro o barulho, porque eu respeito também, que às vezes ele tá num momento atípico, tipo, ele não tá, numa condição normal, ele tá um pouco mais estressado, então eu vou lá, levo ele pra um cantinho, até ele acalmar, depois introduzo no universo dele. O barulho, é. É assim que eu tô fazendo. Isso é muito legal, sim, ter toda essa, eu acredito que isso faz uma diferença gigantesca, assim, só de você ter rotina, só de você ter os rituais, só de você ter consciência, acho que a consciência é o mais importante, né, você saber o que esperar, então a criança tá perguntando pra você, eu sei que acorda, não é, eu lembro que uma vez uma aluna minha falou assim, foi começo de turma, de sono, e aí as mães tirando dúvida e tal, eu falo assim, ai Nanda, nossa, eu tô exausta, cara, meu bebê acorda duas vezes, todas as noites. E as outras mães, tipo, você bebê acorda duas vezes, e você tá aqui, porque ele acorda duas vezes, sabe, e ela, ué, gente, por quê? Ele tem quanto tempo? Quatro meses, ele tem quatro meses, acorda duas vezes, tá doida, sabe, assim, eu lembro de uma pessoa, que engraçado, o que é a expectativa? Às vezes, se ela tiver chegado na maternidade, sabendo que bebê acorda na titeira, e ela fala, gente, meu bebê só acorda duas vezes, meu Deus, agora, como ela esperava, como a maior, né, a maior parte das pessoas, que o bebê durma na titeira, ela já tava desesperada, achando que tinha um problema. Desesperada, aham. Então, as expectativas corretas, você vê que traz uma, é, uma interpretação da realidade diferente. Exatamente, uma consciência, né, da realidade, que realmente vai acontecer, do que você vai lidar, e se você quer lidar com aquilo. Hoje em dia, por exemplo, muitas mães falam que querem ser mães, eu olho a rotina daquela amiga minha, e eu falo, cara, claro que não sou eu, não sou ninguém pra interpretar, mas eu vou ter a audácia de avisar, que hoje não cabe do jeito que tá, né, pra que ela escolha se ela realmente quer isso, porque a nossa sociedade nos ensina a formar uma família, tem que ter uma família, tem que ter um filho, deixar seu legado, tudo mais, mas eu acho que a gente tem que fazer isso consciente, é isso, ter consciência da realidade. Você vai acordar à madrugada, você vai deixar o seu sono muito mais sensível, você vai abrir mão de muitas coisas na sua vida pessoal, você vai saber lidar com o seu corpo, que vai mudar completamente, são essas coisas, né, tem que ter essa noção. É, e é interessante, né, que depois que o filho nasce, assim, você começa a perceber, não sei se você já reparou, Bianca, você começa a perceber, assim, como que nos filmes, nas séries, nas novelas, os bebês somem, e tipo assim, essa é a realidade que 90% das pessoas vai pra maternidade achando que é verdade, entendeu? Na novela, bota o bebê no berço, o bebê é acordado, bota ele no berço, o bebê é sono. Tem uma cena de dois minutos, de cinco minutos, não tem bebê mais, aí você fala, gente, ter bebê é muito bom, você pega o bebê e fica no berço, por favor, sua vida volta normal, parece um gato, um gato, exatamente, um gatinho, vai viajar, deixa ali com ração, água, um beijo, independente, não é assim. Mas assim, essa coisa que a gente estava falando da expectativa, só pra reforçar, ela vale pra toda a primeira infância, aliás, pra vida inteira, mas eu falo muito como, tanto essa mãe, que acordava duas vezes por noite e achava muito, tem várias situações semelhantes, quando a criança, por exemplo, chega nos dois anos, e é não pra tudo, então os pais que são pegos de surpresa com o não pra tudo, acham que essa criança é desafiadora, acham que essa criança é muito temosa, que é desobediente, que aí começa a dar um monte de nome pra criança, pra um comportamento que é absolutamente padrão para a fase do desenvolvimento que ela está vivendo, e a mesma coisa os três anos, a mesma coisa os quatro anos, porque na primeira infância, até os oito anos, tem uma coisa específica pra cada ano, então se você não tem as expectativas certas, você fica muito frustrado, você fica, ah, é o meu filho, ah, é a dificuldade da minha criança, ah, eu que estou errando em alguma coisa, né, então é interessante a gente ter consciência nesse nível também, porque aí a gente vai perceber, vai vivendo cada nova etapa, sabendo, coração tranquilo, sabe, você é esperado, eu vou lidar com isso da melhor maneira, não vou rotular. Como o parto, por exemplo, cara, hoje eu vejo o parto, eu falo, como que uma pessoa consegue passar por aquilo, por aquela dor, assim, é uma coisa absurda, mas tudo é a maneira que você enxerga, o parto, pra mim, eu falo, cara, toda mãe é uma guerreira, porque, homem não aguentaria, essa dor de jeito nenhum, essa dedicação de jeito nenhum, mas o que acontece, no parto, claro, se a gente for atrás das informações, tem um pouco mais de informação sobre o parto, a gente entende que aquilo é uma realidade, e a gente se prepara, então, pra mim, o exemplo disso foi a minha amamentação, o parto, cara, durou 20 horas, parto normal. Dessas 20 horas, você ficou quantas no hospital? No hospital, eu cheguei no hospital com 4 horas, 3 horas de bolsa rompida, e parto franco, é a mesma história do meu parto, exatamente. Mas eu não tive contração no começo, primeiro, a bolsa rompeu, eu, eu fui dormir, eu fui dormir, você tem noção disso, que eu dormi, eu também, depois que a bolsa, a bolsa rompeu, horas depois, falei, gente, eu lembro de olhar pro meu marido, falei, o que que esse povo reclama de parto? Tô achando delícia, 20 horas depois, eu lá, ai meu Deus, o que que eu reclamaço disso? Nossa, contração foram 5 horas, assim, de contração de parto franco ali, começando a dilatar, mas até ali, eu tentava ressignificar, porque isso foi uma frase que minha mãe fez, falou pra mim, que pra mim fez muito sentido, ela falou, Bia, tem a dor do parto, mas tem várias outras sensações, que às vezes a gente esquece, é a gente não dar confiança pra essas sensações, porque a gente tá focado na dor, então assim, tem a dor, tem a emoção, tem a alegria, tem várias coisas, é só você se conectar com esses sentimentos, tem o milagre da vida, que é quando o seu filho vai pro seu colo, enfim, então eu tentei focar nesses outros pontos também, e tentar tolerar a dor, porque a gente tem que tolerar. Você chegou a ter ocitocina sintética? Tive ocitocina. Eu também, porque se não, o meu tava demorando muito, e como a minha bolsa já tinha rompido, ele corria risco, a gente tem um tempo. Isso é a mesma história, foi exatamente 20 horas. Foi exatamente 20 horas. 20 horas, e depois da primeira contração, quantas horas você ficou? Cara, depois da primeira, a primeira contração foi tipo 10 da manhã, e ele nasceu 5 da tarde, umas 7, 8 horas depois. Caramba, o meu foram 5 horas de contração, e eu ainda achei muito. E vou te contar uma coisa, quando o meu filho fez um ano, na festa de um ano dele, eu descobri que eu tava grávida do segundo, que não foi planejado. Isso acontece muito. Não foi planejado. Eu chorava, pra você ter uma noção, eu chorava, porque eu sabia que ele ia ter que sair. Entendeu? Eu falei, gente, vai ter que sair daqui agora, como é que eu vou fazer? Cara, eu tenho desespero. Então, eu quero muito ter um outro filho, mas a minha cabeça agora não tá preparada. Se eu engravidar de novo agora, eu sento só 3 vezes. Mas aí, você sabe o que eu fiz? Primeiro eu entrei em pânico, eu tive que fazer um processo de luto, chorei pra caramba. Mas sabe o que eu fiz? O parto do Gael, que é o meu segundo filho, foi um parto, eu não tô querendo evangelizar ninguém não, eu tô só contando isso, foi um parto domiciliar. Eu vou te falar, por que o parto dele foi domiciliar? Porque o ambiente de hospital é um ambiente. Cara, olha só, durante o parto do meu primeiro filho, chegou um momento, Bianca, que o pediatra neonatal sentou do meu lado e começou a fazer pergunta, puxar assunto comigo. Qual vai ser o nome completo dele? Ah, qual vai ser o time que ele vai torcer? Meu amigo, eu tô parindo, eu não tô, sabe assim, eu não tô passeando no parque, eu tô a fim de bater papo, né? Então, quando eu fiz o parto domiciliar, o parto do Gael começou seis da manhã e acabou, era quase dez horas. Caramba! Foram quase três horas de parto e na hora que eu percebi que ele ia nascer, Bianca, eu não acreditei, porque eu achei que era pródamos. Eu achei que daqui a pouco a minha doula ia falar assim, Irnanda, agora semana que vem a gente se vê de novo, porque eu não tava acreditando. De repente, eu senti desse bluff e falei, não tô acreditando nisso. Eu tô acreditando, vai nascer. Que legal! Aí ela falou assim, dá aquela vontade ao banheiro, né? E eu chorava de emoção porque eu tinha certeza que eu ia pedir cesariana. Porque eu falei, eu não vou topar ou se eu tô sendo sintética, aquele negócio do hospital, eu não vou topar de novo. Se chegar naquele, foi o meu combinado com todo mundo, eu vou tentar domiciliar. Se chegar naquele ponto que eu tô cesariana, ninguém nem me pergunte nada. Você não deixa passar do ponto que pode ser cesariana que daqui eu não saio sem uma cesariana. Então eu tinha certeza que eu tava esperando a hora de ir pra hospital fazer cesariana, entendeu? Então eu tava muito tranquila. Eu tava na minha casa, cheiro da comida da minha mãe no ar, sabe? Essas coisas assim. Nossa, eu imagino, deve ser. Nossa, foi uma experiência. Imagina você acordar, você acordar no dia seguinte, tipo, que o meu parto, como foi à noite, pra mim o dia seguinte foi revigorante, assim, sabe? Eu lembro que eu desci da sala de parto, eu subi, não lembro, mas eu entrei no meu quarto, fui tomar banho. Falei, gente, deixa eu tomar meu banho, deixa eu voltar a ser Bianca aqui, porque eu fui pra parto Holândia e eu só vou voltar quando eu tiver consciência de mim. E no dia seguinte, acordar e estar naquele hospital, é tipo, meu Deus, que loucura que eu vivi ontem. Eu falei, imagina você acordar e estar na sua casa. Na sua casa. Olha na sua janela. É, tipo, tá tudo bem, não tô num outro planeta, né? E essa linha que eu tava te falando, chama até Ecologia Humana, que veio da mãe do nascimento do cesareano e tal, fala uma coisa que eu acho interessante, que é assim, o ambiente hospitalar, ele foi desenvolvido pra curar, pra cirurgia, pra doença, né? E não pra vida, mas pra evitar a morte, né? Sim. Então, é um ambiente muito hostil, os cheiros, né? A gente tem muita experiência no hospital, que aquele cheiro dá medo e tal. Exato. Então, se o seu corpo tá sentindo medo, o seu corpo vai se proteger, ele não vai parir. É, exato. Pensa se você é na natureza, né? Se o seu corpo sente que você não tá segura, a prioridade dele vai ser se proteger. Né? Vai ser se retrair, exatamente. Então, vai produzir adrenalina. A adrenalina, ela retrai a produção de oxitocina, que é o que vai levar a gente até o bebê, né? Gente! Então, fica aquela luta, né? Ô, Nanda, como é que faz pra... Porque uma coisa que pra mim é muito curiosa. A amamentação, o hormônio da amamentação é a oxitocina, certo? E a prolactina. Isso, a prolactina, que é o hormônio do amor, é isso? É a oxitocina. A oxitocina é o hormônio do amor, do prazer. É o hormônio do prazer, né? Do afeto, né? Pele com pele, beijo, dá aquele cheiro, aquela sensação. Sabe quando a gente dá um cheiro que dá aquela sensação? Sim, sim. Libera os tosinhos. Aquela coisa gostosa. Como é que você faz isso quando você tá berrando de dor? Como é que você consegue produzir lente? Como era antigamente? Olha só. A questão, pra mim, é que a gente... Esse é o ponto que foi a experiência entre um filho meu e outro. Que eu sinto assim, não era pra gente estar sofrendo tanto quanto eu e você sofremos. Eu e você... Eu tô falando... Gente, eu não tô falando aqui enquanto a gente tem. Tô falando uma percepção pessoal. Eu tenho a sensação que a partir do momento que a gente foi pra aquele ambiente hospitalar e que tem aquele monte de gente em volta de você, o parto já não é seu. Você entende? O que eu senti no meu segundo parto, Bianca, foi que o quarto era meu. Pra você ter noção, toda a equipe do parto domiciliar ficou na sala. Eu fiquei sozinha no quarto, só eu e a doula, porque meu marido tava viajando. Meu marido não tava, porque ele nasceu de 38 semanas. Então, eu... Essa conta... Aham, aham. Né? E aí, o que que acontece? Pra você ter uma noção de como foi uma experiência minha, eu tive... Vai parecer muita loucura no seu cabelo. Eu não sou... Eu sou uma pessoa muito cética, infelizmente, queria ser menos, mas eu sou muito lógica, racional. E o meu parto, eu juro pra você que eu tive uma dor espiritual, porque tinha uma voz na minha cabeça que falava assim, agora agacha, agora levanta. Era meu, Bianca, você tem noção, que era só eu e eu. Não tinha ninguém mandando eu andar, ninguém mandando eu sentar, ninguém falando ah pra mim, era só eu mandando o meu corpo. E eu lembro que eu ficava mexendo assim na minha barriga, e a contração vinha. E eu falava uma contração a menos, uma contração a menos. Cada contração que vinha, eu me sentia mais perto do Gael, sabe? Sim. Então foi uma experiência que não teve nada a ver com aquela experiência hospitalar, foi uma experiência que ela foi minha. Parece que eu que guiei aquele parto, sabe? Se eu quisesse, eu chamava a equipe, entendeu? E o poder que isso te dá como mãe, o poder que isso te dá como mulher deve ser absurdo, porque é isso, na sala de parto você é um experimento ali, é um paciente, você é dona do seu parto até a página 2, chegou a hora de parir e aí, eu acho que essa palavra faz todo sentido assim, no hospital você é paciente, paciente tem paciência, paciente é passivo. No meu parto, eu não fui paciente, eu fui ativente, sabe? Eu era ativa, eu era dona, eu que dizia assim, mas pra você ter noção de como que o parto foi, a sensação que eu tive, né? É que todo mundo que tava em volta de mim tava vivendo uma experiência muito louca, não era tipo assim, o que eu quero dizer com isso? É como se em casa o parto, ele é um evento, enquanto no hospital ele é mais um parto. Quando você tá na sua casa, não, ele é o parto, ele é o único parto. É verdade. Todas as pessoas que estão envolvidas ali, elas estão em um evento, entende? Então eu senti, por exemplo, pra você ter uma noção, a minha mãe na época tinha uma pessoa que trabalhava na casa dela, que era Paula, o nome dela, uma pessoa que eu, tipo assim, eu vou lembrar pra sempre, às vezes eu falo da Paula e eu me emociono. O que a Paula fez basicamente? Ela ficou com o meu outro filho, me ajudou, até a minha mãe chegar, ela ficou cuidando do Theo. Quando o Gael nasceu, ela chegou chorando, pediu licença, entrou e falou, foi a experiência mais incrível da minha vida, ver o Gael nasceu. E aí depois, a gente almoçou e tal, depois ela falou assim, Nanda, você não vai acreditar, eu menstruei. Eu ia menstruar daqui a umas duas semanas, e aí a minha enfermeira obstétrica, que é a antiga parideira, mas que é a versão moderna, que é a enfermeira, que é obstétrica, ela falou assim, isso é super comum, as mulheres que participam do parto de uma mulher, se enchem de ocitocina, né? É porque o ocitocinava, é, todo mundo libera muito ocitocina, sabe? E eu lembro que quando ela falou isso, eu falei, cara, isso, isso que era pra ser um parto, não é? Isso era, eu fiquei pensando assim, sabe quem que tinha que estar aqui? Minha prima, minha tia, lógico que a nossa sociedade, a nossa cultura, vai estranhar isso, nada a ver, mas pra mim, parecia lógico que o certo, tipo assim, o natural, sei lá, o delicioso, seria que mulheres que eu amo, sabe? Pessoas que eu amo, tivessem em volta de me sentir naquela ocitocina, sabe? Assim, que experiência transcendental que seria isso, de eu ficar, nossa, é verdade. Todo mundo viveu o parto do Gael, entende? Assim, enquanto no hospital, né, o pediatra vai lá, o servom, gente, vamos pra um próximo, melhora aí, espera que desse tudo certo, mas é o trabalho deles, eu não tô criticando eles, eles fazem o melhor que eles podem, eu não tenho dúvida disso, né, mas é um processo muito diferente do de você mergulhar no seu trabalho de parto, sabe, assim, então eu sinto que foi, nossa, eu lembro quando, quando eu sentei no chão, né, ele nasceu uma parte, e eu tava respirando profundamente, a obstetra, a enfermeira obstetra, assim, fica tranquila, tá tudo certo, porque é o cordão umbilical que tá oxigenando ele agora, então você não precisa se preocupar. aí eu tava tranquila, e eu fui, foi a última contração, aí essa voz na minha cabeça falou assim, esse é o último bebê que você vai ter, então essa é a última contração da sua vida, então curte, olha que sensação doida, aquela coisa que dói pra caramba, que a gente não quer, eu curti a última, você acredita? porque é a última vez que eu vou ter essa sensação na minha vida, cara, e eu curti, e ele nasceu, eu sentei no chão, peguei ele e falei, a gente conseguiu, comecei a chorar. Oh, meu Deus. Foi muito gostoso, super indico, não queira evangelizar ninguém, tô brincando, mas foi uma experiência assim, delicioso, delicioso. Eu imagino que, nossa, eu consigo visualizar essa sensação, porque você se permitiu se conectar, né, você se conectou com aquele, e, cara, a gente é muito capaz de ter um parto, né? Eu achei que eu não ia conseguir. Tô te falando, eu sou muito cética, muito lógica, não faz sentido comigo, e eu consegui. A minha obstetra, ela, assim, eu tive um parto no, gente, uma luz na, eu tive um parto no hospital, na Promatre, e a minha obstetra, que é a Carla Delácio, é muito curioso te ouvir, porque eu consegui ter essa parte humanizada, eu consegui ter no meu parto, porque meu parto era de risco, minha gravidez era de risco, de alto risco, então, mas mesmo assim, a Carla, ela fez todo um cuidado pra eu me empoderar no parto, ela falava, não sou eu que faço o seu parto, é você que faz o seu parto. Então, sabe, ela falava, não é, nenhum médico faz o seu parto, a gente tá ali pra te auxiliar. Essa expressão não faz sentido, né, eu, eu assessoro um parto, eu, a não ser cesariana, porque ele que faz mesmo, né, não sei que seja, exato, aí ela falou, se for um parto normal, quem faz é a mulher, então ela me deu vários exercícios, assim, e outra coisa, a gente não tem consciência do nosso períneo, né, a gente acha que na hora de parar um bebê, é a força do cocô, e na verdade é a força do períneo, claro que a força do cocô também faz o períneo, é, se, trabalhar, mas quando você tem consciência do seu corpo, e quando você consegue entender que o parto é você quem faz, a experiência é outra, eu, assim, quando eu saí do meu parto, eu me sentia a mulher mais forte do mundo, a minha versão mais forte, e eu precisava viver aquilo, claro que hoje em dia as mulheres modernas estão programando muito a vida, né, o parto e tudo mais, eu, eu tinha, eu tive amigas que programaram o, o parto, né, o momento, porque trabalhavam muito, não tinha outra escolha, mas eu falava, cara, eu preciso, eu, Bianca, eu preciso viver esse momento que, que faz a gente transceder, sabe, então, eu consegui sentir isso no meu parto, mesmo estando no, no ambiente hospitalar, eu fico imaginando, isso, em casa, e sozinha, claro que, você teve um psicológico, eu, eu sinto, que o fato de eu ter muito medo, por causa da minha primeira experiência, me, não me deu outra alternativa, tipo, eu tinha que me preparar, eu nunca imaginei, Bianca, que eu ia dizer pra alguém, que, um parto, foi a melhor experiência da minha vida, eu nunca me imaginei dizendo isso, porque o meu primeiro parto, foi uma experiência muito difícil, sabe, assim, dolorido, foi sofrido, foi uma maratona, assim, quando eu cheguei no final, eu olhei pro meu marido, na hora que o meu bebê nasceu, a primeira coisa que eu falei pro meu marido, olha que louco, cara, foi, curte, porque esse é o último filho nosso, não vou passar por isso nunca mais na minha vida, eu falei pra ele, quando eu tive o primeiro, eu falei, nunca mais, nunca mais, eu queria ter um monte de gobo, eu falei, não quero ter mais um filho muito, eu sei bem, não quero, e aí, quando eu me dei sem querer, eu falei, não tem jeito, eu vou ter que ter, não tem alternativa, ele vai ter que sair daqui, aí eu falei, aí, então, eu não acreditava que eu teria, né, dentro de mim, a capacidade de curtir um parto, de parir, achar uma experiência gostosa, entende, eu, pra mim, foi uma conquista, uma conquista pessoal. que delícia ouvir isso, Nanda, eu quero te acompanhar, e acompanhar o seu conteúdo, porque, realmente, é muita coisa que a gente não sabe, que a gente não, que a gente, é só essa troca que faz a gente aprender, né, muito legal. um dia, vai ser senso comum, essa é a nossa meta, sabe, não bater em criança, não castigar criança, sabe, tratar a criança com respeito que você está, a todo o resto do mundo, né, então, devagarzinho, né, eu falo assim, é um trabalho de formiguinho, mas a gente está virando formigueira enorme, então, um dia, vai virar senso comum, mas por enquanto, só nessas conversas, que a gente vai descobrindo, né. É, e que bom, né, e que bom que a gente consegue, hoje em dia, se conectar e conversar, e passar nossas experiências, demais, demais, eu adorei te conhecer, Nanda. Ai, eu adorei estar aqui com você, eu te agradeço muito, por ter aceitado o convite do Quebrando Tabu, e agradeço muito, Quebrando Tabu, por ter me colocado aqui, para conversar com você, porque eu amei, eu sinto o seu trabalho, eu adoro, eu adoro também, o Fred, você, você me chamando de Bruno, eu falei, será que eu estou curto? É, o nome dele é Bruno. Sempre vi com o Fred, 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 você falou Bruno. É Fred o nome artístico? Ah, eu não sabia, tá, aí é uma informação que eu não sabia, e aí, eu acompanho, inclusive, assim, sempre, né, eu sou muito de comédia, eu adoro, é a parte que me relaxa da vida, e aí, então, para mim, assim, é uma grande honra estar aqui, obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Imagina, eu estou, assim, feliz demais em poder, ter passado um pouco da minha experiência, ouvir também sua experiência, e ajudar outras mulheres, tomara que a gente tenha ajudado, tenha feito a diferença, na vida de uma mãe, ou de uma mulher que quer ser mãe, que está assistindo essa nossa live, então, Quebrando Tabu, conte comigo, obrigada, Nanda, um beijo para você, um prazer. Se precisando aí, na sua jornada, lembra de mim, estou aqui para todas as fases, só me chamar que te ajude. Um beijo. Obrigada, amor, um beijo. Boa noite, pessoal, muito obrigada. Boa noite.